Bom dia, São Vicente, hoje dia 1º de julho de 2014, esta aqui é a chamada linha amarela, vocês veem essas obras aqui, são do VLT, vamos chegar perto aqui da avenida Antônio Emerick, olha só a nova ponte que fizeram, o VLT vai passar por baixo e nós vamos passar por cima. Então o trânsito obviamente fica complicado nessas obras aqui do VLT, mas com certeza depois que ficar pronto, eu acho que vai aliviar bastante o trânsito daqui de São Vicente, que as pessoas para irem atualmente para os ônibus, até muita gente passa pelo centro de São Vicente, os ônibus que vão para a área continental. Então eles agora com o VLT, esses ônibus, não vai, algumas linhas não vão mais existir e as pessoas vão passar aí, pegar o VLT, que é o veículo leve sobre treles. Ok? Um grande abraço e um... É isso aí pessoal, ainda em São Vicente, acompanhando as obras do VLT. Olha aqui, já em São Vicente as obras estão bem adiantadas, hoje é dia 1º de julho de 2014 e já podemos ver aí onde vai ser colocados os trilhos, assentados os trilhos do VLT que vai até a Vila Margarida, pertinho da ponte dos Barreiros. É uma pena que o VLT vai parar antes da ponte dos Barreiros, se ele atravessasse a ponte, assim chegasse até os bairros mesmo, propriamente ditos da área continental de São Vicente. Mas não se pode ter tudo na vida, então já vai ser bom. Vai ser bom, obras bem adiantadas. É isso aí pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.